Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje a gente tá aqui num lugarzinho bem diferente, um lugar bem bacana, que é o Samsung 837. É uma loja conceito da Samsung aqui em Nova Iorque. Nós viemos pra cá porque nós fomos convidados pra um workshop de lançamento do Galaxy S10. Foi lançado, obviamente, no último dia 20 de fevereiro, mas hoje vai ser uma apresentação com mais detalhes sobre os três aparelhos, na verdade os quatro aparelhos que tem aqui na loja. Aqui tem o Galaxy S10e, o S10 regular, o S10 Plus e o S10 5G. Enquanto a apresentação não começa, eu vou fazer um hands-on com os quatro aparelhos aqui, esses da família Galaxy S10. Infelizmente, aqui não tem o Galaxy Fold, que é o smartphone dobrável, também lançado no último dia 20, mas eu vou aproveitar o máximo possível aqui com esses quatro devices da família S10, beleza? Então você não perde por esperar, fica atacional do vídeo que tem muita coisa legal aqui pra você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então galera, vou fazer aqui um hands-on com os dois aparelhos que a gente recebeu aqui no evento, tá? Um é o Galaxy S10 regular e o outro é o Galaxy S10 Plus, beleza? Hands-onzinho básico, mostrando aqui algumas diferenças pra vocês, como as câmeras daqui da frente, o S10 comum. Só tem um buraquinho aqui, né, pra uma câmera de 10 megapixels e o outro é o S10 Plus, tem aqui o buraquinho com duas câmeras, né? Você vê que ele é um pouquinho mais oval, porque ele tem duas câmeras aqui e uma câmera serve pra fazer o desfoque, né? Aquele desfoque, aquele fundo embaçado. Na parte de trás, os dois têm o mesmo conjunto de câmeras, que é uma câmera telephoto, uma câmera wide angle e uma câmera de zoom. Nos dois é a mesma coisa. Então, basicamente, essas são as especificações desses aparelhos, contando o Galaxy S10 Plus com 4100 mAh de bateria e o Galaxy S10 com 3400 mAh de bateria. Então, os dois com processadores Snapdragon 855, tá? São basicamente essas as especificações desses dois lindos aparelhos. Vou mostrar aqui pra vocês, as duas câmeras não mudam muita coisa e vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa. Aqui nas câmeras, o mais legal são essas opções aqui do Live Focus, que eles dão esses efeitos aqui, ó, pra você colocar na hora de fazer a sua foto. São só uns efeitos live, né? Efeitos que você pode aplicar ali antes de tirar a sua foto. Esse daqui é bem legal, por exemplo, que ele deixa colorido o centro da imagem e a parte que ficaria desfocado, ele deixa preto e branco. Em breve, eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Outra função bastante legal aqui no Galaxy S10 e no S10 Plus é o Wireless Power Share. É isso aqui, ó. Você vai ativar essa funçãozinha aqui. E quando você encosta um celular no outro, automaticamente ele começa a carregar. Vou fazer de novo aqui, ó. Quando encosta aqui... Opa! Olha lá. Ele começa a carregar. Você pode carregar aí outro smartphone que tenha essa função de carregamento inalâmbrico. Esse daqui é o S10. Eu vou fazer um teste aqui com o meu S9. Vocês vão ver que funciona de verdade. Aqui, ó. Olha lá. Ele funciona perfeitamente. Está carregando aqui, ó. Vocês podem ver o sinalzinho da carga aqui. Aqui em cima. Ver se vai focar. Olha lá. Focou. Deu ali o sinalzinho da carga. Ó. Calma aí. Vamos ver aqui se vai carregar. Calma aí. Ó. Carregando. E aqui em cima você vai ver o sinalzinho da carga ali, ó. Perfeito, cara. Perfeito. Esse aqui, ó. A diferença do Galaxy S10 para o Galaxy S9 Plus. Essa daqui é a diferença de tamanho. Aqui vocês podem ver que o aproveitamento de tela do Samsung S10 do Galaxy S10 é maior. É bem legal. Consegui uma versão aqui para testar o fingerprint, né? Tem o desbloqueio na tela e ele funciona perfeitamente, bem e rápido, cara. Muito maneiro. Aqui, ó. Simplesmente lindo e rápido. Ó. Ligou. Tem aparece aqui a digitalzinha. Toca. E ele desbloqueia. Ele dá uma animaçãozinha de água. Como se estivesse botando o dedo na água. Olha só. Simplesmente lindo, cara. Simplesmente rápido. Eu adorei essa feature. Esse daqui é o S10 comum. É o S10 regular. Olha só que lindo, cara. Vale muito a pena. É muito rápido. Para registrar também é muito rápido. Sensacional. Mais uma feature aí do Galaxy S10. Então, galera. Esse aqui é o novo fone também da Samsung Earbud. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Aqui, ó. Esse fonezinho bonitinho. Ele carrega na própria base. Né? Via... Você coloca ele para carregar através do USB tipo C aqui atrás. Ou então você pode usar o PowerShare daqui do S10. Para fazer o carregamento dele. Você coloca aqui. Ele já está carregando. Você consegue ver pela luzinha aqui, ó. Que ele já está carregando também. Outro item que foi lançado também é o Galaxy Fit. Que é esse reloginho aqui. Também um relógio Smart. Uma Smart Band, né? Com essa tela redonda aqui. Mais característica de relógio. Tem várias funções bem legais nela também. Eu vou ver se eu pego uma para a gente apresentar no canal. Essa daqui está fazendo uma atualização. Mas dá para vocês terem uma ideia de como ela funciona, tá? Tem uns sensores aqui atrás. A pulseira dela é de borracha. A pulseira é de plástico. Parece que é bem resistente. E ela também carrega utilizando aqui o Wireless PowerShare. Vamos fazer um teste aqui. Já está aqui ativo. Ativar aqui novamente. Quando eu coloco aqui. Ela também carrega. Utilizando aí o PowerShare do Galaxy S10. Olha que irado. Essa interação, cara. Do novo ecossistema da Samsung aí. Do Galaxy S10. E os outros gadgets dessa família nova aí. Então é isso, galera. O hands-on aqui do evento da Samsung em Nova York. Na loja Conceito da Samsung em Nova York. Vou deixar o endereço da loja aqui embaixo. Caso você venha em Nova York, você passa aqui. E pode conhecer também os aparelhos. Os novos aparelhos. Tem diversos gadgets aqui da Samsung. Você pode conhecer aqui na Samsung 837 em Nova York. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu.